Bem, continuando, capítulo 1 de Apocalipse, o segundo e terceiro verso diz o seguinte, o segundo verso, o qual testificou, isso é João testificando, da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. E foi por causa de testemunhar tanto da palavra de Deus e do testemunho de Jesus que João ficou preso na ilha de Pátimos, onde ele vai explicar isso logo à frente. No terceiro verso diz o seguinte, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia. O próprio livro de Apocalipse já dá para ele uma categoria de profecia. Portanto, remover a classificação de profecia do livro do Apocalipse é um absurdo, é um outragem ao próprio livro e não devemos considerar esse livro como outra classificação, a não ser um livro profético. Ou seja, ele testifica de eventos futuros e aí é o que está acontecendo. Bem-aventurado ou felizes aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e os que guardam ou que obedecem as coisas que nele estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, imediatamente iria começar a acontecer alguns tópicos. Foi o que aconteceu, por exemplo, com as sete igrejas, que recebe ali nos próximos dois capítulos, recebe ali algumas admoestações, alguns elogios, né? E aí você vê que logo em seguida já começam a acontecer alguns dos eventos e você vê que o próprio livro está se classificando como profecia. Dessa forma, nós entendemos que por receber uma profecia e transmitir essa profecia, João era um profeta. Então, aqui fala algo interessante, bem-aventurado que lê, que ouve, que obedece, testemunhar sobre os livros. O Apocalipse, ele contém sete bem-aventuranças, tá ok? E você vai ver que o sete fala de algo completo, algo assim que é perfeito, né? Então, fala de plenitude. Nesse capítulo 1, verso 3, diz o seguinte, Bem-aventurado é aquele que lê e os que ouve as palavras dessa profecia, que guarda as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Capítulo 14, verso 13, diz o seguinte, Bem-aventurado é aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Está falando contra o pecado, né? Porque o pecado suja as suas roupas. Apocalipse 19, verso 9, diz, Bem-aventurado é aquele que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Apocalipse 20, verso 6, Bem-aventurado é santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo. Olha, seremos sacerdotes de Deus e de Cristo. E aí, diz o seguinte, E reinarão com ele mil anos. Apocalipse 22, verso 7, Aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Bem-aventurado é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Como também tinha falado no capítulo 1, né? E no capítulo 22, verso 14, Bem-aventurados é aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Então, aqui nós temos sete bem-aventuranças no livro do Apocalipse. Isso, evidentemente, tem um significado muito importante. No verso 4, diz o seguinte, João, há sete igrejas que estão na Ásia. Graça e paz, é o cumprimento que ele sempre dá, graça e paz, seja convosco da parte daquele que era, que é e que há de vir. Isso, evidentemente, está falando de eternidade, daquele que está transmitindo a mensagem. E da dos sete espíritos que estão diante do seu trono. Veja bem, interessante, né? Se você pegar daqui, um pouquinho à frente, no verso 8, do próprio capítulo 1, vai dizer o seguinte, Eu sou o alfa, isso é Jesus dizendo, e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir. O Todo-Poderoso, né? Mas no capítulo 4, verso 8, diz o seguinte, Santo, 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 é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que é, que era e que há de vir. Irmãos, aqui pode também estar se referindo ao Pai, mas se você for para Isaías, capítulo 6, verso 1, vai dizer o seguinte, No ano que morreu o rei Osías, Israel fica sem rei. Aí fala Isaías, Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Olha, e ali ele vê os serafins em volta do trono, estavam acima dele, tinham seis asas, com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés e com duas voavam. E eles clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, 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 é essa expressão que está aqui em Apocalipse, e dizendo, Toda a terra está cheia da sua glória. Essa visão de Isaías, ele também está vendo Cristo assentar no trono. Isso nós vamos ver em João, vai falar sobre isso. Então, eu não quero ir além daquilo que está escrito, vou compartilhar com vocês aquilo que a Bíblia fala sobre os sete Espíritos, ok? Sobre os sete Espíritos, sete, como eu já falei, é número de conclusões, perfeições, plenitude, completude, tá certo? Então, você vai ver falar dos sete Espíritos aqui em Apocalipse 1, 4, fala dos sete Espíritos que estão diante do seu trono. No terceiro capítulo, no verso 1, diz o seguinte, isso diz o que tem os sete Espíritos de Deus, que é Jesus, ele tem a plenitude do Espírito. Lembra que eu tinha dito no capítulo 1, verso 1, que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade? No capítulo 4, verso 5, diz o seguinte, que diante do trono ardiam sete lâmpadas, lâmpadas de fogo, as quais são os sete Espíritos de Deus. No capítulo 5, verso 6, diz o seguinte, olhei, aí ele vai falar, o que ele viu? Um cordeiro como havendo sido morto, ou seja, esse cordeiro agora está de pé, ele está vivo, mas é como se ele tivesse sido morto, passado, e tinha sete pontas, ou sete chifres, e sete olhos, que são sete Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. Agora, algo que vai conectar muito com isso, está em Zacarias 4, do verso 2 ao 10. Eu não vou ler tudo, mas você vai ver lá falando sobre um castiçal todo de ouro, com um vaso de azeite, e no seu topo com as suas sete lâmpadas, sete canudos, e ele vai falar sobre isso. E aí você vai falar o seguinte, olha, vai ser perguntado, não sabes o que é isso? Porque ele pergunta, Senhor, o que é isso? Não sabes tu o que é isso? E eu disse, não, meu Senhor. Então ele diz, não por força, nem por violência, mas sim, pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Aí ele vai falar, mais à frente vai dizer, esses são os sete olhos do Senhor, que percorrem toda a terra. Lembra que, capítulo 5, verso 6, diz também dos sete olhos, que são os sete Espíritos de Deus, que, são enviados a toda a terra. Então, guarda aí, Zacarias 4, do verso 2 ao 10. No terceiro capítulo de João, João 3, verso 34, diz o seguinte, porque aquele que Deus enviou, falando sobre Jesus, fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Jesus não recebeu, como nós, porções do Espírito, mas ele recebe o Espírito na sua completude. Colossenses, capítulo 1, verso 19, porque foi do agrado do Pai, que toda a plenitude nele, em Cristo, habitasse. Não é uma parte, não é uma porção, mas toda a plenitude habita em Cristo. A plenitude não quer dizer 99,999%, é tudo plenamente. E guarde esse capítulo aí, Isaías 11, verso 2, falando sobre Jesus, está escrito o seguinte, e repousará sobre ele, sobre Jesus, vamos contar aí, o Espírito do Senhor, um, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, e de conselho, e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento, e de temor do Senhor. Deu sete, contar cinco é mais fácil. Ou seja, o que eu entendo é que são os sete atributos do Espírito de Deus. Eu não entendo que são sete Espíritos separados. Isaías dá a entender que essa completude está falando de faces ou de atributos do Espírito de Deus. Então, eu estou apresentando para nós aqui todos os versos bíblicos que falam sobre isso, para que a gente possa refletir. Cuidado, porque existem comentaristas que eles vão além do que está escrito. Então, eles dizem que existe a figura da pessoa do pai, é a pessoa do filho, e de mais sete Espíritos de Deus, contabilizando assim, nove pessoas da divindade. Então, isso aí está indo muito além do que está escrito. Isso, eu não posso fazer isso, porque eles configuram cada um dos sete Espíritos de Deus como uma pessoa distinta, tá ok? E isso não é o que está escrito, pelo contrário, a Bíblia diz que, mas sim pelo meu Espírito. Então, quando ele fala aqui, ele cita apenas um. Ele fala, meu Espírito, esses são os sete olhos que percorrem toda a terra. Então, nós vamos passar agora para o capítulo 1, verso 5, tudo bem? E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto